Hancock lutou contra o Barba Negra, Rayleigh apareceu e o Colby foi sequestrado. Pelo menos isso foi o que todo mundo enxergou. Porém, há uma mensagem infinitamente maior por trás desse embate e eu tenho certeza que você não percebeu ela. Espírito e matéria unidos contra o maior dos pecados e a consequente perda do bem do ser. Você pode achar que eu tô ficando maluco, mas não é nada disso. Eu sou o Gustavo Nunes, esse é o canal Ato 42 e você está em mais um One Piece no Ato! O capítulo começa com o Marco pegando carona no bando do Shanks e indo para a ira Sphinx, a antiga ira do Barba Branca. Shanks o recruta mais uma vez e o Marco fala que não quer ser babá de nenhum yoko, de nenhum pirata. E depois disso, nos é mostrado o flashback do porquê Yamato não foi com o bando e ela queria ficar na ira para protegê-la. Para protegê-la de perigos externos, como podemos ver quando o Almirante Toro Verde invadiu o Wano. Isso muda aquele discurso antigo dela que ela falou que ela disse que apenas queria viajar por Wano. Ela falou aquilo apenas para não ferir o orgulho do Monomunoski, que é uma pessoa orgulhosa. Ela está lá porque ela é a guardiã de Wano e diferente do que o Oden fez, ela quer protegê-la. E eu acho isso realmente muito interessante, porque ela fazendo ações diferentes da que o Oden fez, mostra que ela estava evoluindo por si só. E assim ela poderá algum dia sair da mediocridade em que ela está. Mediocridade? Como assim? Calma, esse assunto é para outro vídeo porque ele é muito longo e aqui a gente quer focar na luta do Barba Negra contra a boa Hancock. Porque essa luta foi muito boa e ela tem muita coisa por trás, tem muito significado simbólico e é muito bonito. Mas antes de explicar essa luta, vamos mostrar como foi que ela aconteceu. E nós começamos com as explicações falando que a Ilha das Mulheres jamais foi invadida daquela forma. Enquanto a boa Hancock continuar ali, ela continuará sendo invadida. E que a melhor decisão seria ela sair de lá para os marinheiros não mais atacarem e ela se casar com o Luffy. E a Gloriosa fica, como assim? Que solução é essa? Você sempre quis isso? Então a marinha, o kit, ter atacado ou não, não faz diferença nenhuma? Que solução? Você só está querendo as coisas com seus desejos aí, só está querendo ficar com ele mesmo. E essa união da boa Hancock com o Luffy também tem um significado simbólico por trás, como podemos ver no Mito de Hércules. Só que nós não vamos falar dele especificamente aqui. Mas o que nós vamos explicar sobre essa união das mulheres com o Rayleigh, do Rei das Trevas, também pode explicar muito bem essa relação do Luffy com a Hancock. Então começa o flashback, com a marinha tentando invadir a Amazon Lily. E então um novo tipo de pacifista aparece. E eles possuem características maravilhosas. A primeira é que eles se parecem com os Lunárias. Eles possuem cabelos brancos, pele escura e asas negras. E possuem chamas saindo de seus corpos. E a segunda é que eles são crianças parecidas com xixibucais quando pequenos. E esses novos pacifistas são chamados de Serafins. E com base nesse nome é aqui que entra o nosso Ato Teoria. E essa teoria é baseada no atributo físico dos Serafins que não foi utilizado pelo Oda. E qual seria ele? Se formos olhar o livro de Isaías, está escrito assim. Os Serafins se mantinham junto do Senhor. Cada um deles tinha seis asas. Com um par de asas, eles velavam a face. Com o outro, cobriam os pés. E com o terceiro, eles voavam. Então os Serafins reais possuem seis asas. Enquanto os Jhwampis possuem apenas duas. Ai, Gustavo, mas o Oda esqueceu desse detalhe que era tão óbvio. Como assim? Ele não é tão genial desse jeito que falam? Calma, meu cara, tá com o leitor. Não precisa ficar agressivo, ficar em choque. O Oda pode simplesmente não ter decidido usar esse atributo deles. No entanto, a gente não acredita que ele simplesmente deixou isso de lado. E é aqui que entra a nossa teoria. Será que o número de asas poderia representar o nível de poder dos novos pacifistas? E aqueles com apenas duas asas seriam os mais fracos. E os com seis asas seriam os mais fortes. Isso seria muito duro. Porque com apenas duas asas, eles já fizeram um estrago gigante em Amazon Lily. Com seis asas, eles conseguiriam fazer o quê? Eles seriam muito fortes. Só que eu acho que isso seria muito bom para equiparar o nível de poder da marinha com o dos piratas. Porque hoje em dia, eles estão muito defasados. A gente olha o almeirante e fica tipo... Não tá mais nem aí que o almeirante, o touro verde lá invadiu o ano. E o Luffy, os ouros, tava todo mundo olhando lá de boa, como se não fosse nada. Mas se esses serafins de seis asas fossem tão fortes quanto o almeirante, ou até mesmo um pouco mais fracos, ainda assim seria muito bom para equiparar esse nível de poder. Porque aí sim ia dar jogo e a marinha teria vez. Ela teria alguma chance nessa competição contra os piratas. Só que com essa aparição desses serafins surgem novas perguntas. Por que eles se chamam desse jeito? Por que eles são crianças? Por que eles se parecem com antigos xixibukais? Por que eles soltam chamas? E não se preocupem, eu quero atacar o leitor. Nós fizemos um vídeo só para isso. Nós fizemos um vídeo só falando dos serafins. Que provavelmente já estará no ar quando você ver esse vídeo. Mas se ainda não estiver, fique calmo que daqui a pouco será lançado. E se você gostou da nossa teoria, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e já ativa todas as notificações. E já faz isso agora, porque senão no final do vídeo você já vai ter esquecido e não vai ter feito. Então agora que você já deixou o like e se inscreveu, vamos voltar com a análise do capítulo. E chega então em Amazonilie, o terrível Barba Negra. Aquele que sem dúvida será o rei dos piratas. Só que ele só vai ser o rei dos piratas por um espaço muito curto de tempo. E para você entender do que a gente está falando, a gente também fez uma teoria em cima disso. Para você entender, é só você clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima. Que vai te levar direto para o vídeo. E Barba Negra vai te causar o terror em Amazonilie. Chegando com seus companheiros Vasco Short e Catarina Devon. E lá no confronto com a Marinha, o Kobe oferece para a Hancock, para ela se render. Que aí a Marinha ia ficar de boa com ela, eles iriam embora. Só que obviamente foi um negócio muito ridículo, porque ela com certeza não iria se render. E ela diz que não se renderia para ninguém jamais. E o Titty vê que o Seraphim parecido com o Mihawk está dando um pau em todo mundo. E ele é muito forte. Chegando até a cortar a montanha que tem em Amazonilie. Então o Titty aproveita para usar o seu poder. Black Hole! E a Hancock aproveita que está todo mundo estranhando para transformar todo mundo em pedra. Só que quando a Hancock ia usar o seu poder no Kobe, nós vemos que o Titty vai lá e estrangula ela. Então não são mostradas as novas recompensas deles. O Titty tem uma recompensa de 3 bilhões e 996 milhões. É muito alta. E a Borra e a Hancock tem uma recompensa de quase 2 bilhões de Barriers. Então eles ficam no impasse. Porque se a Hancock morrer, todo mundo que ela transformou em pedra também morreria. Porque nem mesmo um novo usuário da fruta dela, da Akuma no Mi dela, poderia reverter aquela situação. Vendo então que a Hancock é muito poderosa, o Titty mostra que ele realmente é o maior vilão de One Piece. E ele novamente mostra o seu lado com o complexo de Caim. Porque não está nem aí para os seus companheiros. E ele decide matar a boa Hancock. Só que aí chega o velhinho do plot da conveniência para salvar o dia. O rei das trevas, Silvers Rayleigh, afugenta todo mundo com seu poderosíssimo arraque do rei. Então, como sempre, o Barba Negra foge. E olha só a cara de assustado dele. Só que como nós veremos daqui a pouco, o Barba Negra não fugiu simplesmente porque era o Rayleigh. E ele ficou comidinho disso. Nós veremos que tem um significado muito maior por trás. Tem um símbolo gigantesco por trás dessas ações. E por trás desse capítulo inteiro como um todo. E aí nos é revelado que era tudo um blefe. Porque o Rayleigh não teria o poder para vencer o Barba Negra numa luta atualmente. Ele já está muito velhinho. No seu auge, provavelmente ele venceria. Mas atualmente ele sabe que não. E o Rayleigh não veio sozinho para a Ilha das Mulheres. Ele veio com a sua companheira Shaq. E nos foi revelado que ela é ex-imperatriz pirata de duas gerações atrás. E o Barba Negra fugiu. Mas ele não fugiu de Monsa Banana. Porque ele sempre está ganhando. Ele fugiu sequestrando Kobe. O herói da marinha. E foi assim que terminou o capítulo. E esse capítulo foi maravilhoso. E ele tem um significado muito lindo. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Porém, para entendermos esse capítulo de verdade. Temos que primeiro entender o que simboliza cada um dos personagens envolvidos. Vamos relembrar uma coisa que todo mundo já sabe na verdade. O Barba Negra é filho do Barba Branca. É um filho de consideração. Mas ainda assim é um filho. E o Barba Branca era o homem mais próximo de se tornar o rei dos piratas. E o que representa o rei? Simbolicamente, ele representa o espírito. E ele chamava todo mundo de filho. Assim como Deus faz. Porém, um dia, o Barba Negra é tentado pela serpente da ganância. E mata aquele que conseguiu a kumanomi, que na sua cabeça deveria ser sua. Ele vai lá e mata o seu irmão Tati, comandante da quarta divisão. E por causa desse atentado, ele recebe a maldição primeira, que é a de matar o seu irmão. Ele recebe uma marca, que é a escuridão. Então, por que ela é chamada de akumanomi? Por que ela é chamada de fruta do diabo? Porque ela representa essa tentação. Essa maldição primeira, ela representa o pecado original. De você tentar ultrapassar Deus. Você poder fazer tudo o que você quiser. Então, se formos analisar assim, o Barba Negra é o pecado original em si. Ele é aquele que representa o maior mal de todo o One Piece. Por isso que ele será o vilão final. Por que ele é o pecado original? Porque ele vai lá e faz tudo o que der na tele. Ele faz tudo o que ele quiser. Ele acha que pode ser Deus. Ele pegou a kumanomi que ele queria. Ele invadiu a prisão do jeito que ele queria. Ele invade a base dos exércitos revolucionários. Ele invade a ilha das mulheres. Ele faz tudo o que ele quiser. E ele sempre está ganhando em cima disso. Ele sempre tenta apunharar os outros. Acabar com os outros. E não está nem aí nem mesmo para os seus companheiros. Assim como fez a Caim. Que matou seu próprio irmão. Então é por isso que nesse capítulo ele não está nem aí para o Vasco Jorge da Catarina Devon. E não estará nem aí para nenhum outro companheiro. Porque ele liga apenas para si mesmo. Ele é uma pessoa individualista. Uma pessoa gananciosa. E esse significado fica muito evidente quando paramos para tentar entender o One Piece. Então, agora entendido quem é o Barba Negra. Temos que entender também quem é a Imperatriz Pirata. Mas para fazermos isso, temos que ir para outras histórias. Outras guerras. Outras narrações imponentes. Nós estamos falando do oitavo trabalho de Hércules. Conseguir o cinto de Hipólita. A rainha das Amazonas. Na verdade, tanto faz. Se é o oitavo, nono, décimo, sétimo, quinto trabalho de Hércules. A ordem não importa muito. O que importa mais é a ordem do primeiro trabalho. Que é o Leão de Nemeia. O segundo trabalho. Que é a luta contra a Hidra. E o último trabalho. O décimo segundo. Que é a luta contra os Cérberos. O Cão do Inferno. No meio disso, tanto faz qual é a ordem. Então vamos colocar como o oitavo. Porque é assim que está no livro Hércules de Menelaus e Stefanides. E como é que isso acontece? Hércules sabia que esse seria um trabalho muito perigoso. Então eles unem os maiores heróis da Grécia para ir com ele. Ele chama o Teseu. Ele chama o Perseu. Ele chama o Jasão. Ele chama todo mundo. Então eles vão para a Ilha das Amazonas. A Ilha das Mulheres. E como que funciona a Ilha das Mulheres? Provavelmente todo mundo já sabe. Mas assim como em One Piece. Essas mulheres odeiam os homens. Elas não estão nem para eles. Quando um homem nasce delas, elas vão lá e matam. E alguns elas se selecionam apenas para serem reprodutores. E mais nada. Então nós temos essa fúria do feminino contra o masculino. Que não pode ser apagada. Em One Piece ainda temos uma contextualização. Porque as mulheres foram muito machucadas pelos homens. Elas viraram escravas. Então tem um passado de humilhação. Um passado até que coerente por trás. Nós conseguimos entender essas ações. Porém, na história de Hércules. As Amazonas são apenas aquelas que se rebilaram contra os homens. E acham que não precisam deles para nada. Elas acreditam em conseguir fazer tudo o que quiserem sem a ajuda de ninguém. Então os heróis chegam lá e surge uma treta. E eles têm que guerrear. E é justamente por isso que nós temos tanta ênfase nessa fala da Renko. Que falam que não se redenria para ninguém. Mas o que isso significa? Vamos lá. Primeiro, quem são esses heróis? Esses heróis, eles são semideuses. Eles são filhos de deuses. Então, em menor grau ainda que seja, eles também são aqueles que simbolizam o espírito. E quem são as mulheres? Se nós formos olhar para o livro de Poudil, as mulheres, elas significam simbolicamente a representação de Gaia. Elas têm um contato com a natureza. Porque são elas que dão a vida. São elas que geram. E são elas que têm mais contato com o terreno. E é essa análise que nós podemos entender também do livro Teogonia, de Exílio. Do aquele livro que conta a história de Zeus, Poseidon, Hades e de vários outros deuses. Então, quando olhamos essa guerra das mulheres contra os homens, é a representação clássica da matéria, que é a terra, se rebelando contra o espírito. E nesse capítulo, nós também temos a invasão dos homens na ilha das mulheres. Nós temos os marinheiros invadindo. E nós também temos o bando do Titi invadindo. Apesar de termos a Caterina Devon lá, ela tem comportamentos tipicamente masculinos. Então, todo mundo ali tem essa representação masculina. Porém, nenhum deles ali é herói. Diferente da história do Hércules. Mas o significado ainda se mantém. Então, o que significa a boa Hancock? Ela representa a matéria, que vai naturalmente contra o espírito. Mas, se tanto o Barba Negra quanto a boa Hancock vão contra o espírito, por que eles estão lutando um contra o outro? Isso é normal. Muitas vezes a gente vê o mal lutando contra o mal. Isso aí não é nenhuma surpresa. Porém, como nós podemos perceber, o mal do Barba Negra é muito maior. Ele é o pecado original. É o maior dos pecados. Então, ele com toda certeza consegue vencer a boa Hancock. E foi isso que aconteceu. Só que aí nós temos chegando o Rayleigh. E o que ele representa? O que ele representa aqui, principalmente na figura dele, é o hack do rei dele. E por isso que é tão importante ele ter chegado soltando esse hack. E por que isso? Porque, como vimos agora há pouco na interpretação do Barba Negra, o rei simboliza o espírito. Ele simboliza uma condição mais elevada. Então, o que nós temos aqui quando vemos a boa Hancock e o Rayleigh estando juntos, querendo os dois ambos estarem unidos contra o Barba Negra? Nós vemos exatamente a representação simbólica que nós podemos perceber na teogonia de Gaia se unindo a Zeus para derrotar Cronos. Ou seja, nós temos o espírito se unindo à matéria para derrotar um outro mal comum, que é muito mais poderoso do que o mal que está sendo aliado, que é a boa Hancock. Esse embate que é travado por nós mesmos todos os dias. Todos os dias nós temos tentações e tentativas de melhorar um pouco. Mesmo que não tenhamos essa ciência do espírito e da matéria, ainda assim temos essa ciência de bem e mal, de que iremos melhorar a cada dia. Então, essa união do espírito e da matéria representa a nós mesmos. E o Tite representa o mal que temos que combater. Porém, surgem alguns efeitos colaterais, algumas consequências inesperadas. Muitas vezes essa batalha é tão cruel, tão complexa e tão problemática, que até mesmo um bem, um valor moral que poderíamos ter, tem que ser quebrado. Ele pensa ser sacrificado para que consigamos ter essa vitória. E é aí que entra a figura do Kobe. O Kobe, quem ele é? Ele é o atual herói da marinha. Foi ele que causou o incidente de Rockport, salvando vários habitantes. Então, o Kobe, sendo esse herói, ele representa esse bem que há dentro de nós e que muitas vezes temos que sacrificar. Porque o Barba Negra fala que foi o Kobe que ajudou ele naquele incidente. Provavelmente isso aí é apenas mal entendido. O Kobe não entendia fazer aquilo. Porém, também muitas vezes, nós temos que fazer concessões a mal para que o bem possa de fato ser realizado. Então, resumidamente, nesse capítulo que nós temos, nós temos o mal tentando invadir as nossas vidas, representado pelo Barba Negra. Porém, nós, como complexos da condição humana, temos a matéria e o espírito unidos dentro do nosso ser. E a união deles forma perfeitamente um vínculo que consegue subverter esse mal, consegue acabar com ele. Não, acabar não. Nós não conseguimos matar esse mal. Nós conseguimos apenas afastá-lo. E é por isso que o Barba Negra sai fugindo, porque ele é esse mal que foi afastado de nós. Porém, no meio dessa batalha tão magnífica, algum bem dentro de nós, representado pelo Kobe, acaba se perdendo. Então, o que podemos tirar aqui é que quando conseguimos aliar essas duas dimensões, esse tipo de yin e yang dentro da gente, nós conseguimos afastar todo e qualquer mal. Então, um bem sempre vencerá no final. E se você gostou desse vídeo, se acha que ele acrescentou em algo para a sua vida, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e também ative todas as notificações para ficar sabido por dentro do que está acontecendo. E também não esquece de comentar aqui nesse vídeo, porque gostamos muito de ver o comentário de vocês. Aí, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba Ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias, seja na caixinha de perguntas ou no Direct. Então, agora sim, chegamos no final. Um forte abraço, meu caro Otaku Leitor. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E assim se fecha as cortinas de mais um ato. Tchau!